Saudações queridos comandantes e capitães, T.T.O. Black traz mais um vídeo de World of Airships para o canal e esse é o review do USS Alabama, o BB60 Premium Tier 8 americano que chega ao World of Airships e provavelmente muito em breve vai estar aí disponível para vocês na loja premium. Inicialmente o Alabama ele seria disponibilizado apenas para os Super Testers e a Wargaming recebeu muitas críticas referente a isso, então optou em estar deixando o Alabama tanto para os Super Testers quanto para as pessoas normais, sendo que colocou aí uma camuflagem especial para o Alabama para aqueles que são Super Testers. Então se você ver aí, no caso uma camuflagem diferente dessa, saiba que é de um Super Testers. No caso o T.T.O. pegou aqui camuflagem normal, camuflagem que vai estar disponível aí quando o navio vier a entrar na loja premium. Falando do Alabama, é lógico, muita dessa comoção que teve dos players a respeito de Super Testers receber o navio e não ser comercializado foi devido ao fator histórico do Alabama. Então, muita gente reclamou referente a isso, mas está aí o navio agora vai estar disponível. Alabama foi comissionado em 1942, ele é de uma série do Salt Dakota, ele vem equipado aí com um AA, bacana. Na verdade, o Alabama, dentro do World of Airships, ele está muito parecido com o Norte Carolina. Visualmente vai ter aí algumas diferenças, a principal, creio eu que seja a proa do Norte Carolina, é um pouquinho mais exuberante. Caso você analise aqui, você vai conseguir, está vendo aí. É o Alabama, ele vai vir equipado aí com 63.300 de HP e o grande diferencial dele são esses 50% de proteção de torpedo que no caso não tem no Norte Carolina. Você vê aí esses bulges de torpedo de 32 milímetros e lá embaixo de 38 milímetros e no Norte Carolina, não, no Norte Carolina você vai ter aí o bulge de torpedo de... Espera aí que eu vou estar mostrando aqui para vocês... De 16 milímetros apenas e não tem nessa outra parte aqui. Bom, já vou começar logo a aproveitar e falar por aqui. Norte Carolina, todo mundo sabe que ele tem uma disposição de citadel até que razoável, referente ao Iowa e ao Montana, ou seja, ela é uma citadel abaixo da linha da água, tá? E o Alabama, o que vem sendo discutido, muito criticado aí, é justamente a questão da citadel ser acima da linha da água. Isso aí facilita muito para o navio estar tomando damage e tomando damage de citadel. Além aí dessa disposição, o Alabama, você vê aqui a largura da citadel, a espessura de 153, 156 milímetros nessa faixa e 287 aqui nesse cinturão. Já o Norte Carolina, você vai ver que é de 282, essa parte por inteiro, ou seja, o Alabama, mais uma vez aqui, também decepciona facilmente. Você vai estar tomando citadel. A grande diferença, tá pessoal, que vai existir entre o Alabama e o Norte Carolina, é que o Alabama vai vir aí, é lógico, com essa proteção de damage contra torpedos, Mas ele também vem com uma manobrabilidade bem bacana de 27.5 e o que mais chama a atenção aí, é o raio de círculo de curva que é de 710 metros, enquanto que o Norte Carolina é de 760 metros, ou seja, são 50 metros a menos aí do que o Norte Carolina. Velocidade dele é de 27.5, enquanto que o Norte Carolina é de 27.5, também muda nada nessa questão. O canhão, basicamente o mesmo aí, o que vai estar diferenciando um do outro é que o Alabama vai ser de 21.1 quilômetros, enquanto que o Norte Carolina vai ser de 23.3, então o Norte Carolina vai ter aí a vantagem de... Também de range, é outra coisa que vai chamar a atenção aí, na questão do Alabama, é o AA dele, dos dois são um A bem semelhante, o AA do Alabama vai ter uma certa vantagem no A de curta distância, Desvantagem no Média Distância e o mesmo damage aí, a longa distância. Então, pontinho aí, por Norte Carolina no DPS vai terminar ganhando na questão do AA. Armamento secundário dele, basicamente aí, mesma coisa, armamento secundário 10x2, 2x127, Norte Carolina também vai ter 10x2, 127, os A's é aquilo que o Titio falou, e detectibilidade pelo mar 15.7 do Norte Carolina, enquanto que o Alabama também 15.7, ou seja, não tem diferença entre os dois. Basicamente, os dois navios são muito parecidos. O Alabama, você pode dizer aí que ele vai ter uma vantagem jogando contra cruzadores, ou talvez contra o Destroyer, por causa da proteção e de ter a manobrabilidade melhor. E o Norte Carolina vai ter uma vantagem contra os Battleships, devido a sua citadela ser aí um pouco mais protegida. Eu separei um gameplay, dessa vez não é um gameplay realizado pelo Titio, mas sim realizado pela nossa querida Little White Mouse. Então, vamos ver o que a Little White Mouse preparou aí, nesse gameplay dela. Vamos lá, nossa querida Little White Mouse jogando em divisão aí, com o Lert, Lert Supertester também está com o Alabama em mãos aí. Eles, os dois estão em divisão, ou seja, o período de embargo já havia acabado, não havia problema de estar jogando junto. Caíram numa partida do Tier 9, grande maioria dos navios, Tier 7, com o Missouri e um Iowa a cada lado aí, respectivamente. Os dois estão jogando juntos, estão jogando com o Alabama. Eu sei que são dois jogadores bem experientes. E no chat, é lógico, muita gente perguntando aí, diversas coisas. E, na verdade, não tem, não tinha mais o que se esconder desse navio. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, pra gente poder chegar até a parte do combate. Eles optaram em estar indo pro ponto C, a grande maioria foi pro ponto C. Alguns outros navios foram pro ponto B, e por aí, vai indo. Eu joguei aí, eu acho que umas 6 a 7 partidas com o Alabama. Eu fiz a live inicial, e pra mostrar aí pro pessoal, quem tava na live conseguiu assistir, conseguiu ver. Gostei do navio, e lógico, essa questão da citadel dele é muito complicada. Deixa o navio muito semelhante à jogabilidade de um Iowa, sem ter o alcance, sem ter os canhões do Iowa. O Alabama é sim, bem semelhante ao Norte Carolina, em diversos aspectos, mas, essa questão de citadel vai estar diferenciando ele muito um do outro. Então, na verdade, creio eu que ele tá sendo colocado à disposição, no jogo aí, como um navio que seja Brawler, ou seja, um navio que é pra jogar pra frente, sem medo de tá jogando contra cruzadores, ou contra distórias, mas a gente sabe que as partidas do Tier 8 e Tier 10, battleship que vai na frente, realmente é muito complicado. E, pra um battleship americano, tá enfrentando, talvez aí, um battleship alemão, sempre vai ser muito difícil pra ele. É legal você pegar a replay. Eu não gosto muito do replay do World of Friendships, pelo fato dele ser meio bugado, essa questão de câmera. O replay do World of Tanks é muito mais bem feito pra você tá aproveitando, mas eu quis trazer aqui o resultado da Little White Mouse, porque ela conseguiu um bom resultado no jogo, e eu acho que vai dar dano pra mostrar aí, afinal, são dois Alabama jogando em divisão. Voltando aqui pra questão do replay, é bacana você ver a maneira que as pessoas jogam aqui, por exemplo, eu vou tá deixando basicamente a câmera da Little White Mouse. Então você vai ver sempre a perspectiva dela, e eu, pelo menos quando eu jogo, eu costumo sempre deixar o navio quase que no zoom máximo, e a Little White Mouse, pelo que eu percebi, ela tá sempre com a câmera muito próxima dos terrenos, muito próxima dos navios, verificando os micro detalhes, eu até falei no chat com ela hoje, que ela valoriza muito os micro detalhes, enquanto que eu valorizo o macro detalhe, dentro de uma partida. Enquanto ela observa as coisas pequenas, eu observo a coisa como um tono, e é por isso que talvez ela seja uma excelente pessoa criadora de reviews. Quem não sabe, a Little White Mouse tem review aí, basicamente, de todos os navios premium do jogo, se não tiver. Ela sempre trabalha em conjunto com o Lert, que é esse que tá jogando em divisão com ela, e o Lert já criava review, guias e tudo no World of Tanks, e agora joga World of Friendships. Olha aí, quem apareceu na mira da Little White Mouse, foi dessa vez o Tianat, Tianat é o único R que tá nessa partida aí, creio eu. Levou uns tirinhos agora, mas nada pra se preocupar. Então, é bacana você ver a outra perspectiva, da outra pessoa jogando, e com certeza é bem diferente da maneira que eu jogo. Os jogos que eu fiz com o Alabama, eu gostei muito deles, gostei dos resultados, mas quando você cair aí, em partida contra o Tia 9, Tia 10, você pegar os canhões de 420, 460 milímetros, esses canhões, com certeza vão estar te furando, e com certeza vão estar, te causando bastante damage. Ultimamente, pra quem me pergunta, Titi, vale a pena, tá comprando navio premium, cara, vale sempre a pena, é uma diversão que você tem, mas, até que ponto vale a pena, você investir num navio desse, entendeu? A gente tem aí, o Missouri, que se você quiser, dá pra você farmar ele, você não precisa gastar um centavo, é um navio do Tia 9, eu acredito, que o matchmaking do Tia 8, é um matchmaking, mais zoado, do que o do, do Tia 9, então, você vai sempre, tá mais à vontade, de jogando no Tia 9, do que jogando, com, um navio do Tia 8, então, se você puder pegar, um, o Missouri, eu aconselho, e pule, o Alabama, mas, se você, gosta de navios americanos, não significa, que você vai, tá pegando, um navio ruim, tá pessoal, essa questão, de disposição de estradela, é uma coisa, mais, pra você se preocupar, mas, se você já é jovem, com o battleship americano, essa preocupação, você já tem, hoje, com o Iowa, você já tem, com o Missouri, você já tem, com o Montana, então, tem que tomar, tem que ter isso, em mente, é, o Alabama, vai tá vindo aí, chegando no Tia 8, então, vai trazer, os navios Tia 8, pro, pros americanos, então, pra quem gosta, quem quer, comprar, é um navio, que tem referência histórica, bacana, mas, realmente, não é, um navio, nada excepcional, ele não tem nada, que, te chame a atenção, assim, por exemplo, você pega o Missouri, o Missouri, poxa, ele, além de ser um navio do Tia 9, ele é um navio, que tem radar, você pega um Belfast, ele, um navio que tem radar, tem, tem smoke, ou seja, é uma coisa bem diferenciada, você pega o NKERG, o NKERG, um navio que tem, praticamente, é o único francês, e é um navio que tem a disposição, única, daquela maneira, você pega o Kutuzov, você pega o Kutuzov, Kutuzov, e o outro cruzador, que também tem aí, fumaça e smoke, então, tipo, acho que, o que foi falho, na questão do Alabama, é de não ter nenhum, atributo, que o torne especial, entendeu, além do fator histórico, entendeu, e nessa questão, de torpedo, mas, você não vai ficar, ruxando, pra cima, de destroyer, pra ficar tomando, o damage de torpedo, e, e se aproveitando, dessa, dessa blindagem, de 50% de proteção, de redução, de damage, contra o torpedo, você realmente, não vai querer fazer isso, entendeu, então, por isso que, eu digo, se vale a pena, ou se não vale, fica a teu critério, aí, mas, eu acredito, que existam, outras opções, mas, como eu falei, não, é uma má opção, mas, Titio, é muito, suspeito, pra falar, eu gosto, muito, do Arizona, é, se eu fosse, comprar hoje, um navio, americano, pra treinar, capitão, com certeza, eu compraria o Arizona, que é um navio, que eu adoro, apesar de ser lento, é uma partida, muito, é um baita, de um navio, um navio, muito, especial, vamos voltar aqui, pro game, essa situação de jogo, dois Alabamas, praticamente, aí, contra, Missouri, Pensacola, Norte Carolina, Fiji, e, muita coisa, que, 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 está indo, na frente, com certeza, vai ficar de foco, o, Heroide Mouse, sempre procurando, aí, da melhor maneira, possível, os seus álbuns, é, você vai perceber, uma coisa, aí, nela, que, ela faz, que, é, o, certo, de, jogador, de, battleship, o, jogador, de, battleship, ele, tem, que, atirar, na, hora, certa, e, no, navio, certo, para, você, conseguir, tá, maximizando, o, resultado, conseguindo, tá, causando, damage, se, ver, aí, exatamente, esse, tiro, ela, começou, mirando, no, Missouri, passou, olhando, pro, fijo, depois, por, pensar, cola, para, depois, prestar, atenção, que, tinha, um, norte, carolina, ali, mesmo, esse, tiro, não, acertando, onde, é, que, eu, quero, chegar, você, tem, que, tomar, cuidado, antes, apertar, o, dedinho, botão, se, você, joga, de, bettoship, você, tem, tem, isso, não, adianta, não, é, porque, o, teu, reload, foi, concluído, você, tem, que, atirar, entendeu, bom, nesse, exato, momento, o, lerte, terminou, aí, sendo, afundado, falou, que, tinha, feito, 106, card, damage, little white mouse, até agora, fez, aí, 52, completou, os 60, card, damage, a partida, também, equilibrada, tá, é, tá, bem disputado, só que, o, o, time da, da, little white mouse, tem, aí, no caso, três, battleships, e, dois, destroyers, enquanto, que, o, deles, tem, dois, battleships, e, um, destroyer, apenas, norte querolina, veja, só, é, aqui, a, citadeu, não é igual a do norte carolina, ela fica pra cima da linha da água, tá, e, daí, olha só esse norte carolina, o que que vai tá acontecendo com ele, logo, norte carolina, fica dando ré, aí, e, muitas vezes, é questão, é questão de posicionamento, é o que eu falo, se você, se você, pretende chegar no dia 9, se você, pretende chegar no dia 10, americano, você vai ter que se acostumar com essa linha de estadio, você não tem como fugir dela, entendeu, então, por mais que a tua citadel, não seja igual a do norte carolina, olha aí, esse norte carolina, o que que vai tá acontecendo, ele vai ficar tomando, tiro aí, e vai chegar uma hora que, vai machucar, bastante, ele aí, é, partidinha, vai seguindo, é, eu fico impressionado, a maneira, que a little white mouse, fica utilizando, a câmera dela, é, eu, como falei, eu fico sempre, no zoom máximo, ela sempre, no zoom mínimo, você fica analisando, aí, cada detalhe, do navio, aos pouquinhos, tá aí, norte carolina, dando a lateral, tomou, citadel, é, se acertar, citadel, no norte carolina, com outro, navio americano, ou com qualquer outro, navio que seja, acima de 14 quilômetros, 10 quilômetros, não vai ser, trabalho difícil, você vê aí, a sapiência, da little white mouse, ela, percebeu ali, que esse, Fiji, vinha se aproximando, cada vez mais nela, foi uma pena, que ela estava com o HE, e não causou aí, tanto damage, é, as secundárias, do, as secundárias, do, do, Alabama, elas, começam, a estar disparando aí, a partir de 6 quilômetros, se você não estiver, utilizando o módulo, mas se você estiver, utilizando aí, o, 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 e aquele pensacola justamente está colocando a superioridade em número de combate tipo ela deixou ali de ser um número praticamente igual dois bebês e um cruzador contra dois bebês e um dede pra ficar aí nesse caso agora com três bebês e um destroyer contra dois bebês e um cruzador isso aí facilita muito norte carolina mais uma vez dando lateral então por mais que tua cidadão não fique na na linha da água acima da linha da água você com certeza vai ser penalizado por isso você vê aí pontuação relógico tá chegando muito próximo time inimigo já tem aí os dois campstra tá com 708 pontos é o time da leonite mouse e só tem o que se então eles precisam afundando na via porque senão a diferença de pontos vai cada vez ficando maior e o time inimigo já já consegue ultrapassar a pontuação deles partidinha vai seguindo aí leonite mouse já fez 134k de damage tomou pouquíssimo damage tomou damage de fige apenas aqueles dois fige é eu coloquei aqui um novo mod lá pro chips que eu encontrei no fórum rosto e achei bacana que esse mod ele mostra justamente aqui pra vocês o damage que você leva e qual foi o navio que te causou o damage essa cola sabiamente fez a curva ali aqui no norte carolina só vai andando para trás engraçado que os navios americanos muita gente tem essa mania liga ré e fica só nessa vai para frente para trás e não faz mais mais nada lógico se aproveita aí das torres frontais para efetuar os disparos o que eu também cansado gravando esse vídeo aqui já são 11 horas da noite mas pretendo tá terminando ele ainda hoje pra tá aqui gostando pra vocês vocês poderem tá dando uma olhada então basicamente o game já tá aí quase que chegando no final você vê a leonite mouse o time inimigo tá com os três caps o time inimigo poderia ter ficado muito bem tranquilo mas sempre tem ali aqueles heróis você vê que essa dispersão foi triste o tiro foi muito 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 próximo e não acertou faltou muito pouco pra acertar a tripla citadel ali da debaixadora nesse fíje e você vê aí que titio tá falando é um time inimigo poderia muito bem ter ficado escondido mas esse fíje resolveu ir pra cima e é lógico não vai aguentar a leonite mouse indo atrás e essa cola quase morrendo pontuação muito travada esse era um outro motivo que eu queria ter trazido esse vídeo pra vocês é nessa situação você tem que tá tentando aí afundar o máximo possível o time inimigo pra você poder tá causando damage aí bom mais um damagezinho cabuloso nesse fíje e agora só tem os dois fíje tem esse zen butcher e o nosso querido tia nat que vem se aproximando ali por fora e logo mais a leonite mouse vai tá dando um olá pra ele é muito interessante toda a observação toda a leitura de movimento leitura de mapa que a leonite mouse faz antes dela tirar ela faz o uso do spot plane bacana então ela fica olhando mesmo pra ver qual que é a trajetória que o navio inimigo tá indo e isso é muito legal você analisar isso nas outras pessoas eu tô aí mais um disparosinho questão de esperar os tiros estarem batendo aí lá já tá machucando e agora sim só sobrou aí o nosso querido tia nat que já fez 169k de damage até agora é só tem o tia nat que tá com pouco hp fez duas kills tia nat parece que jogou bem a partida mas infelizmente aí é ele não tava jogando contra um player que não conhece o jogo mas sim contra um player que não conhece o jogo mas sim contra um player que devora esse game devora esse game e a partidinha terminou chegando ao final aí então tá aí pessoal resultado final da leonite mouse 192k 521 de damage 5 navios afundados 7 citadel 7 disparos de bateria secundária conseguiu faturar 7 mil 691 de xp e 698 mil de créditos pessoal o review termina por aqui agradeço a todos vocês que assistiram até agora disse o black vai ficando por aqui se curtiu o vídeo não esqueça deixar seu like no final um abraço para vocês e até mais pessoal então